Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudinho, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê saúde. Pedindo a Jesus que nos dê sabedoria. Pedindo a Jesus que nos dê um coração bom. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar os nossos irmãos. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a amar o nosso irmão. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde. É isso que todos nós precisamos para se aproximarmos de Jesus. Amar o nosso irmão, perdoar o nosso irmão, sermos humildes com todos e termos um coração bom. É isso que nos aproxima de Jesus. Caso contrário, se afastamos de Jesus. Jesus cruzará os braços e ficar olhando para nós assim, com aquela cara triste. De desgosto com esse filho que ele botou na terra. E não está fazendo a vontade dele. Não se engane. Jesus tem muitos momentos de tristeza na vida dele. Ele fica triste que nós somos aqui a semelhança dele. Ele botou nós aqui para fazer o que ele deseja. E a maioria de nós fazemos o contrário. Prendemos para o lado esquerdo para fazer o mal, para destruir, para mentir, para roubar, para matar. Tudo isso são coisas contra Jesus. E ele se tristece com isso aí. Ele se magoa com isso aí. Botar um filho dele aqui e nós fazemos o contrário. Ele botou nós aqui para quê? Para amar, para perdoar, para fazer o bem, para pregar palavras, coisa que poucos de nós pregamos. Nós aqui estamos para isso, para fazer o bem, para ajudar o irmão. Mas nós perdemos para a esquerda, para o caminho errado. Isso é tristeza de Jesus. Mas podemos voltar. Bota seu joelho no chão. Clama a Jesus. Peda a Jesus. Que lhe oriente. Que lhe bote no bom caminho. E o bom caminho é esse caminho que segue Jesus. Vamos fazer isso. Vamos falar com Jesus. Ele escuta você. Ele me escuta. Ele escuta você. Jesus escuta todos. Ele não faz até o som de pessoas. Ele escuta todo mundo. Mesmo que você mereça ou que não mereça aquele pedido, mas Ele lhe escuta. A Ele que faz a filtragem, se Ele atende agora, ou amanhã, ou depois, ou mais na frente. Mas Ele escuta. Ele escuta todo o irmão dEle aqui da Terra. Todos. Ele escuta todos. Todos, todos, todos. Não, Jesus não me escuta assim. Agora você pede uma coisa e Ele é que sabe se aquela coisa é boa para você ou se não é. Por isso que a vida demora de atender. Mas hoje, tem aqui, eu vi aqui o Salmo 10, o Salmo, o Salmo 7, o versículo 10, 11 e 12, que diz assim, o meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Olha o que eu falei agora. Aquelas pessoas que são retos de coração, Jesus salva. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Olha aí. O Salmo 7, versículo 10, 11 e 12. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Olha aí, pessoal. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. É a verdade. mas Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Porque tem muita gente aqui na Terra, aqui, achando que é o juiz, achando que é justo, achando que é o dono de tudo, achando que é a autoridade máxima, achando que ele pode ser tudo. e não é. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Ele é um juiz. Pode ter muitos juizes aqui na Terra, como tem, mas nenhum é justo como Deus. Nenhum. Pode ser, em algumas coisas, mas justo e justo como Deus não tem. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, já tem armado seu arco e está aparelhado. Não pense que se você não se converter, ele não vai ir aqui no meio da praça pegar sua cabeça e arrancar seu pescoço, não. Aqui é uma parábola dele. ele vai agir em você. Jesus não é de brincadeira. Ele é justo, ele é misericordioso, ele lhe perdoa, mas quando você ultrapassa o limite, aí o negócio é diferente. Lembre-se disso. Vamos pedir a Jesus que nos oriente hoje para nós exercermos hoje o direito de votar e que escolhamos o melhor para nós dirigir nosso país. e o senhor sabe quem é o melhor, Jesus, com certeza, o senhor sabe. E agora vamos pedir a Jesus para os nossos irmãos que estão necessitando da cura o cabo Martins, o sargento aqui em Mossoró, sargento na Zona Oeste, o subtenente Apolinário lá em Patu, o cabo Juliano 80 lá em Patu, que estão necessitando da cura, Jesus, prezando muito, muito, muito do senhor e só o senhor é que pode fazer isso por esses nossos irmãos Jesus, só foi. E olha que dia lindo, você já agradeceu a Jesus, se não agradeceu, diz assim, obrigado Jesus, obrigado, obrigado Jesus. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, se não gostou, curta assim mesmo. e hoje, vá votar, não fique em casa, não se acomode, vá votar. Obrigado, senhor Jesus.